. 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 vai Caíque 1 a 1 sai calma rua calma Thales, calma porra Gleito, sua, vai Caíque vamos aí, vamos aí, vamos aí, fica aí grava aí pra mim aí Fer, que? grava aí pra mim, não, vamos jogar grava aí Márcio, pra mim grava aí Márcio, eu tava ali, vai ficar da hora os caras mesmo de novo vai lá Márcio, nós dois, você tá cansado mesmo vai, 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 tá certo os caninhos vai jogar a primeira partida ali agora o que? não, eu vou, só calma, calma meio, meio tira, tira vai, grava, você canha tem dois aqui, ó aberta a palma vai, vai vai sozinho, Caíque vira ovo, arroz padrão ele de novo ele é o cansa quer agitar? você quer agitar? ó, ó, ó parou, parou calma, calma eu vou dar uma tesoura nele tem uma tesoura, calma pô, mas e a falta ali, pai? pô, pô, volta aqui, cara deixa, deixa o cara eu tô solto, tá só deixa, deixa, deixa os caras estão ligados, os caras fez os caras estão ligados, os caras fez, cara aí o cara, eu contei com ele, ele fica chorando que nem uma mocinha vai, vai calma, calma, calma é, Caí, é Caí faz um aviz é o mesmo o cara passa a não vai tipo oxe opa vai, vai, man calma, calma, calma vai, velho ai, ai ele é seu, God o Enone me o bone ó o Enone Aí, 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 assim, aí, aí. Ei, pega! Vai, Tati! Golheira, golheira, golheira. Tá travada, Fik, golheira. Não faz de ruim, cara. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Viu bom, viu bom! Chega, Fik, Fik! Aí, ó. Vai, vai, meu tio! Ei, ei! Ladrão, ladrão, ladrão! Senão, senão, espera! Ixi, é o palo, irmão! Essa gravei, hein, Caião! Aqui, ó! Tá atrás de certo! Aqui, ó! Cai aqui, cai aqui! Cai! Vai, cai! Tem, Caião! Lá, ô! Tu, outro, tu, indo! Tem, dois! Não, nada! Não, nada! Vai, rô! Ladrão! 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 É, Caião! É, Caião! Cai, dois, aqui! Tira! Aí, ó! Boa! Aí, ó! Aí, ó! Eu mesmo, eu mesmo! Tira! Foda! Caralho! É isso! Ei, ei! Tá aí, ó! É, o cara que eu vou fazer com alguma coisa! É, joga essa porra! É, não joga aqui de novo! Joga aqui! Joga aqui! Cai, cai, cai! Sai, sai, sai do carro, viado! Aqui, ó! Aqui, ó! Tem, dois! Eu acho que o Thales agora vai sair! Vamos comer, Mojo! O Thales vai sair! Ah, se sair do campo, eu vou embora! É desperdício! É que fuder você! Joga muito, marcado! Cai, cai! Cai, cai! Cai! Ô, Thales! Ô, Thales! Thales, bó! Seu, 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 você tá sozinho, pode pegar? Boa! Claro! Nossa, porra! Meu namorado da... Ajuda aí, hein! Meu namorado da Duda! Vai, cai! Vai, cai! Você escolhe, da Emile ou da Duda? De novo? Nem uma, né? Não, tem que escolher, não tem a sua opção! Vai! Vamos! Tadinho! Ladrão! Tem que correr atrás da bola, velho! Comer! Ladrão chegando! Vai! Deu! Foi mal, foi mal, muito forte! Foi mal! Ladrão, Caio! Caio! Ei! Ô, Caio, viu? Você segurou, você viu, né? Caio, o Igão! Vai me gravar aí, depois ele já iria... No meio, no meio! Ai, cara! Tó! Eu botei não! Chuta aí! Depois da daí, tem que aposentar! Tem que aposentar! Caio, só faz um, não faz mais nada! Ó, Coringa! Você perdeu, velho! O que o Caio fez! Aqui, ó! Aqui, ó! Marca na área! Segura, Capitão! Mano, o Caio fez um golaço assim, o Caio foi... Aí, vai! Calma! Aí! 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 Nossa, é o oleiro! Aí! Beijo muito, porra! É, caraca! Se eu quiser sentir... Gente, se fosse pra vocês, eu nem fez lá! Vamos quebrar o caldo aqui agora! Ah, foi mal! Comigo, não foi! Aí! Eu já vou fazer o passo que o outro! Vai, vai! Sobe! Vem com ela! Dá uma coisa! Aí, aí! Não sobe! Vai, agora! Ei! Vai, rua! Aqui, ó! Passa, Carinha! Passa! Vai, sua! Vai, seu amigo! Não sobe! O goleiro, Jorge! Tá bom! Vai, está firme! É, solrasse! É sua! Vai! Vai! Vai, Ribeiro! Vai! Vai, Ribeiro! Vai, Ribeiro! Vai! 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 Pega lá, pega lá Avisava que ia por fora Vai chegar Ó, ó, olho, olho Aí, ó Vai, tira Pode ser Ó, ó, ó Ó, ó É um cavaleiro Vai, 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 vai